Olha, nós estamos às vésperas de eventos esportivos que deverão animar muito o comércio das lojas. Por exemplo, a Copa das Confederações, vamos sediar a Copa do Mundo. Enfim, e isto tem um aquecimento e um reflexo direto nas principais lojas de produtos. Nós temos aqui uma loja super tradicional, a Darko, que está há mais de 40 anos no mercado, agora aqui no Largo de São Francisco, falar com esse moço que é o Osvaldo, gerente da loja. Aliás, essa loja pertence ao superintendente da Associação Comercial, o Luiz, que nos cedeu aqui para a gente poder fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma série delas no comércio, de uma maneira geral, para saber há quantas andam o movimento das lojas. Vocês aqui, que são uma loja muito tradicional, que está há mais de 40 anos, que tem uma diversificação enorme de produtos, você sente um aquecimento nas vendas dos produtos? Sentimos, sim. Inclusive no futebol, no MMA, o pessoal chega, procura, e a gente tem sempre uma diversificação de material esportivo para atender os clientes. Então você, por exemplo, aqui eu vejo que você tem desde tênis, roupas de fitness, luvas de luta, é uma linha enorme, tem uma série de itens aqui. Exatamente. E de cada coisa a gente tem que ter um pouquinho, né, do material esportivo. De cada coisa um pouco para oferecer para os clientes. E isto, a gente sente então que em função dos eventos esportivos, as vendas vêm num crescente e vão cada vez crescendo mais em função dessa aproximação dessas coisas? Exatamente. A intenção é essa mesmo, né? Daqui em diante, as vendas dão uma crescida e melhorar para todo mundo, né, o comércio. Quando tem, por exemplo, um evento esportivo, uma luta de MMA, alguma coisa, os produtos são diretamente, na hora você já tem esse reflexo? Tem, tem. Tem sim que o pessoal chega procurando, o luva para treino, o kimonos, eles chegam sim procurando. É muito interessante. A gente vai fazer uma série de matérias, essa aqui é uma das primeiras, para poder medir um pouco essa temperatura do comércio. E falando de lojas tradicionais como esta, a Darko, que tem 40 anos de tradição, que tem uma diversificação enorme de produtos e que dá para a gente sentir um pouco do que está acontecendo pelo comércio. O comércio é o reflexo das coisas, da economia, do que está acontecendo. Oswaldo, muito obrigado. Eu vou deixar aqui, até com uma gentileza, que nos atendeu aqui o site, os telefones da Darko, quando alguém quiser saber de novidades aqui esportivas, eles têm uma multiplicidade. Então, a gente pode dizer que o comércio está indo bem? Está. E a tendência é ficar melhor em relação aos eventos que estão chegando a nós. Então, vamos lá. Feiras e Negócios continua. Até já.